Eu tô aqui me aborrecendo com jornal Mudando de canal, buscando alguma paz E de repente um pensamento me distrai Eu tento disfarçar e já não posso mais Esse amor chegou E ameniza o horror que a gente vive Meu sonho agora é te ver bem livre Pra gente ser feliz como merece Esse amor chegou E não esquece aquela figurinha Qualquer mensagem já me acarinha E faz apenas ser que o bom do mundo vai vencer Eu tô aqui vendo outra live sem querer Falando com a TV, driblando a solidão Tentando em vão achar aquele manual Que ensine afinal a usar o coração Esse amor chegou E ameniza o horror que a gente vive Meu sonho agora é te ver bem livre Pra gente ser feliz como merece Esse amor chegou E não esquece aquela figurinha Qualquer mensagem já me acarinha E faz a fé nascer que o bom do mundo vai vencer E faz a fé nascer que o bom do mundo vai vencer E faz a fé nascer que o bom do mundo vai vencer Boa noite Sejam muito bem-vindos Esse show chama-se Sambas e Bossas E ele nasceu no período da pandemia Quando eu senti uma necessidade muito grande de entregar alguma coisa Para as pessoas que estavam me acompanhando ali naquelas lives Que a gente via incansavelmente E fazia incansavelmente Para ver se aliviava os nossos corações Então lancei esse disco Sambas e Bossas Que é um disco de 2004 Que nunca tinha sido lançado Era um disco que não estava em catálogo Que foi feito para uma empresa Para o aniversário de uma empresa Por isso ele tem clássicos E para o show eu convidei esta mulher maravilhosa Para dividir o palco comigo Samara Líbano E é um show que tem um DNA absolutamente feminino Eu fui construindo esse repertório A gente foi construindo esse repertório E quando eu percebi ele homenageava de várias maneiras Várias mulheres do samba e da bossa Essa próxima canção é uma canção conhecidíssima de todo o Brasil Do mundo inteiro E foi gravada pela Elisete Cardoso Antes de ser gravada pelo João Gilberto Então a gente vai de Chega de Saudade Vai minha tristeza E diz a ela que Sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz Não há beleza É só Tristeza e a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai Mas Se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos É nada do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços Os abraços Os abraços De ser milhão De abraços Abertado assim Colado assim Calado assim Abraços Abraços e beijinhos E carinhos E carinhos Sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio De você viver sem mim Deu Abraços Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos Há nada no mar Do que os beijinhos Que eu darei Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços são De ser milhões de abraços Abertado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio De você viver sem mim Não quero mais esse negócio De você viver sem mim Vamos deixar desse negócio De você viver sem mim Pa-pa-pa-pa-ra-ra 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 Pa-pa-pa-pa-ra Pa-pa-pa-pa-ra-ra Pa-ra-pa-pa-pa-ra Pa-ra-pa-pa-pa-ra Pa-pa-pa-pa Coisa mais bonita É você, assim Justinho você, eu juro Eu não sei por que você Você é mais bonita que a flor Quem dera a primavera da flor Tivesse todo esse aroma de beleza Que é o amor Perfumando a natureza Numa forma de mulher Porque tão linda assim não existe A cor Nem mesmo a flor não existe E o amor Nem mesmo o amor existe Música Por que tão linda assim não existe A cor Nem mesmo a flor não existe E o amor Nem mesmo o amor existe E eu fico um pouco triste Um pouco sem saber Como é tão lindo amor Que eu sinto por você Muito obrigada Essa moça tá diferente Já não me conhece mais Está pra lá de pra frente Está me passando pra trás Essa moça tá decidida A se supermodernizar Ela só samba escondida Que é pra ninguém reparar Eu cultivo rosas e rimas Achando que é muito bom Ela me olha de cima E vai desinventar o som Faço-lhe um concerto de flauta E não lhe desperto emoção Ela quer ver o astronauta Descer na televisão Mas o tempo vai Mas o tempo vem Ela me desfaz Mas o que é que tem? Que ela só me guarda despeito Ela só me guarda desdém Mas o tempo vai Mas o tempo vem Ela me desfaz Mas o que é que tem? Se do lado esquerdo do peito No fundo a linda amiga é bem Essa moça tá diferente Já não me conhece mais Está pra lá de pra frente Está me passando pra trás Essa moça é a tal da janela Que eu me cansei de cantar Agora está só na tela Botando só pra quebrar Mas o tempo vai Mas o tempo vem Ela me desfaz Mas o que é que tem? Que ela só me guarda despeito Ela só me guarda desdém Mas o tempo vai O tempo vem Ela me desfaz Mas o que é que tem? Se do lado esquerdo do peito No fundo a linda me quer bem Ba-ba-da-ba-pah-da Ba-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da Devagar Esquece o tempo lá de fora Devagar Esqueça a rima que for Cara Escute o que vou lhe dizer Um minuto de sua atenção Com minha dor não se brinca Já disse que não Com minha dor não se brinca Já disse que não Devagar Devagar com a dor Teu santo é de barro E a fonte secou Já não tens tantas verdades pra dizer Nem tampouco mais maldades pra fazer E se a dor é de saudade E a saudade é de matar Em meu peito a novidade Vai, enfim, me libertar Devagar 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 Esquece o tempo lá de fora Devagar Esqueça a rima que for Esqueça a rima que for Esqueça a rima que for Escute o que vou lhe dizer Um minuto de sua atenção Com minha dor de sua coração Com minha dor não se brinca Eu já disse que não Com minha dor não se brinca Eu já disse que não Devagar Devagar quando começou com dor Teu santo é de barro e a fonte secou Já não tens tantas verdades pra dizer E nem tão pouco mais maldades pra fazer E se a dor é de saudade E a saudade é de matar Em meu peito a novidade vai, enfim, me libertar Devagar, devagar 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 Tire o seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou espinho Espinho não machuca flor Eu só errei Quando juntei minha alma A sua O sol não pode viver Perto da lua Tire o seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou espinho Espinho não machuca flor Eu só errei Eu só errei Quando juntei Minha alma A sua O sol não pode viver Perto da lua É no espelho É no espelho Que eu vejo a minha mágoa A minha dor E os meus olhos rasos d'água Eu na sua vida Já fui uma flor Hoje sou espinho Hoje sou espinho Espinho em seu amor Hoje sou espinho em seu amor Tire o seu sorriso No caminho Que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei minha alma a sua O sol não pode viver perto da lua O sol não pode viver perto da lua O sol não pode viver perto da lua Grande Nelson Cavaquinho, Guilherme de Brito Se alguém conseguir aumentar um pouquinho o volume da plateia Para mim, por favor, aqui no meu fone Eu quero que eles cantem, não sei se eles estão cantando Eu quero ouvir vocês cantarem, se vocês quiserem cantar Até porque esse refrão é, ó Sopa no mel Lá, lá, iá Lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Ai, arde do peito Quem irá entender o seu segredo Quem irá pousar em teu destino E depois morrer de teu amor Ai, mas quem virá Me pergunto a toda hora E a resposta é o silêncio Que atravessa a madrugada Vem, meu novo amor Já escuto os teus passos Procurando meu abrigo Tudo faz pressentimento Que este é o tempo ansiado De se ter felicidade Ai, arde do peito Ai, arde do peito Eu me pergunto a toda hora E a resposta é o silêncio Que atravessa a madrugada Vem, meu novo amor Vou deixar a casa aberta Eu já escuto os teus passos Procurando meu abrigo Vem, que o sol raiou Os jardins estão florindo Tudo faz pressentimento Que este é o tempo ansiado De se ter felicidade Lá, 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 lá Leia, leia, leia Que bonito! Muito obrigada. Essa próxima canção abre o meu primeiro disco. Muita gente acha que o Sambas e Bossas foi gravado antes do meu primeiro disco, que é o Braseiro. não é verdade, o Sambas e Bossas foi gravado meses depois mas ele realmente saiu antes porque ele era de uma empresa o lançamento do Braseiro foi depois mas esse aqui foi gravado antes chama-se Eu Samba Mesmo de Janete Almeida, que é um homem você vai ver? eu passei anos achando que o Janete era menina mas não é a quem samba muito bem a quem samba por gostar a quem samba por ver os outros sambar mas eu não samba para copiar ninguém eu samba o mesmo com vontade de sambar porque no samba eu sinto o corpo remexer e é só no samba que eu sinto o prazer a quem samba muito bem a quem samba por gostar a quem samba por ver os outros sambar mas eu não samba para copiar ninguém eu samba o mesmo com vontade de sambar porque no samba eu sinto o corpo remexer e é só no samba que eu sinto o prazer é só no samba que eu sinto o prazer a quem não gosta do samba não dá valor, não sabe compreender que um samba quente, harmonioso e bulixoso mexe com a gente da vontade de viver a minoria diz que não gosta mais gosta e sofre muito quando vê alguém sambar faz força, se domina, finge não estar tomadinha pelo samba, louca pra sambar tomadinha pelo samba, louca pra sambar a quem samba muito bem a quem samba por gostar a quem samba por ver os outros sambar mas eu não samba para copiar ninguém eu samba o mesmo com vontade de sambar porque no samba eu sinto o corpo remexer e é só no samba que eu sinto o prazer é só no samba que eu sinto o prazer a quem não gosta do samba não dá valor, não sabe compreender o samba quente, harmonioso e bulixoso mexe com a gente da vontade de viver a minoria diz que não gosta mais gosta e sofre muito quando vê alguém sambar faz força, se domina, finge não estar vai tomadinha pelo samba, louca pra sambar tomadinha pelo samba, louca pra sambar mas quem não gosta do samba não dá valor, não sabe compreender que um samba quente, harmonioso e bulixoso mexe com a gente da vontade de viver a minoria diz que não gosta mais gosta e sofre muito quando vê alguém sambar faz força, se domina, finge não estar tomadinha pelo samba, louca pra sambar louca pra sambar tomadinha pelo samba, louca pra sambar louca pra sambar eu samba o mesmo eu samba assim eu samba o que samba eu samba o mesmo assim eu samba o mesmo eu samba o mesmo eu samba o que samba eu samba o mesmo assim Essa próxima canção é a nossa singela homenagem para uma das maiores cantoras da música popular brasileira Gal Costa Baiana que entra na roda, fica parada Não canta no samba, não bole nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá na más cadeira Deixando a moçada com água na boca Baiana, baiana que entra na roda Só fica parada Não canta no samba, não bole, bole nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá na más cadeira Deixando a moçada com água na boca A faça, baiana, quando entra no samba Ninguém se incomoda Ninguém bate palma, ninguém abre a roda Ninguém grita, opa, salve a Bahia, senhor Mas a gente gosta quando uma baiana Quebra direitinho de cima e embaixo Revira o zoinho dizendo eu sou filha de São Salvador Mas a gente gosta quando uma baiana Quebra direitinho de cima e embaixo Revira o zoinho dizendo eu sou filha de São Salvador Baiana, baiana, baiana que entra na roda Só fica parada, não canta, não samba, não bole nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, remexe, dá na más cadeira Deixando a moçada com água na boca A faça, baiana, quando entra no samba Ninguém se incomoda Ninguém bate palma, ninguém abre a roda Ninguém grita, opa, salve a Bahia, senhor Mas a gente gosta quando uma baiana Quebra direitinho de cima e embaixo Revira o zoinho dizendo eu sou filha de São Salvador Mas a gente gosta quando uma baiana Quebra direitinho de cima e embaixo Revira o zoinho dizendo eu sou filha de São Salvador Oh, 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 oh De São Salvador De São Salvador Essa próxima canção é uma canção meio É uma canção do Lula Queiroga Que é um compositor de Pernambuco Que eu gosto muito de gravar Compositor também de A Seu Vô E essa música me pareceu muito atual Ela é uma bossa nova meio torta assim Mas não deixa de ser uma bossa E o tema é bem atual Notícias perderão todo controle dos fatos Celebridades cairão no anonimato Palavras deformadas Fotos desfocadas vão atravessar o Atlântico Jornais sairão em branco E as telas planas de plasma vão se dissolver O argumento ficou sem assunto Vai ter mais tempo pra gente ficar junto Vai ter mais tempo pra enlouquecer com você Vai ter mais tempo pra gente ficar junto Vai ter mais tempo pra enlouquecer Os políticos amanhecerão sem voz Volte-dó com as letras trocadas Dentro do banco central O pessoal vai esquecer como é que assina A própria assinatura E os taxistas já não sabem que rua pegar Que belo e estranho dia pra se ter alegria E eu respondo e pergunto É só um jeito da gente ficar junto É só um jeito de eu enlouquecer com você É só um jeito da gente ficar junto É só um jeito de eu enlouquecer Alarmes já pararam de apitar O telefone celular descarregou O aeroporto tá sem teto E a moça da TV prevê silêncios e nuvens A firma que o trabalho faliu E o governo decretou feriado amanhã no Brasil Será que é pedir muito? É só um jeito da gente ficar junto É só um jeito de eu enlouquecer com você É só um jeito da gente ficar junto É só um jeito de eu enlouquecer com você É só um jeito da gente ficar junto É só um jeito de eu enlouquecer com você É só um jeito da gente ficar junto É só um jeito de eu enlouquecer É só um jeito de eu enlouquecer com você É só um jeito de eu enlouquecer com você É uma canção que consertou meu problema de autoestima Sabe aquele problema que a gente tem? Por um tempo assim Esse negócio de autoestima de mulher É um negócio que é consertado assim Porque a sociedade já fez de tudo Para destruir nossa autoestima Desde quando a gente nasce Comparando a gente e tal Aí vem o Gilberto Gil E dá uma consertada na minha autoestima Fazendo essa música Que me descreve um pouco Tá num disco chamado Giro Que eu fiz inteiro e dedicado ao Giro E é uma música que eu adoro E que hoje eu divido com outra sagitariana Porque ela é essa pessoa Eu canto para ela Essa canção também Que se chama O Lenço e o Lençol Não é, amiga? A gente é imensa Não é? Gil falou Eu não vou discutir com o Gil Não tenho capa atrás Não tenho dono Ninguém será capaz de me dobrar Como se eu fosse um lenço E pôr no bolso E me tirar do bolso e se enxugar O meu amor eu dou A quem me veja Como um lençol parando no varal Alguém que chega Me abraça e me beija E eu ali pulando o carnaval Pulando o carnaval Literalmente Ou pulando e caindo bem sentada Em posição de lótus na calçada A multidão passando alegremente Sou quem sou, vou fazendo o que eu bem queira Sem ira, nem beira, nem protocol Quem me quiser que descubra a maneira Não me bote no bolso E sim no colo Quem me quiser que veja Eu sou imensa Eu sou intensa como a luz do sol Quem me quiser que veja a diferença Do tamanho do lenço E do lençol E do lençol E do lençol E do lenço E do lençol Pulando o carnaval É, literalmente Ela brinca, né, gente? Vou pulando e caindo bem sentada Em posição de lótus na calçada A multidão passando alegremente Sou quem sou, vou fazendo o que eu bem queira Sem era, nem beira, nem protocolo Quem me quiser que descubra a maneira Não me bote no bolso e sim no colo Quem me quiser que veja Eu sou imensa Eu sou intensa como a luz do sol Quem me quiser que veja a diferença Do tamanho do lenço e do lençol Quem me quiser que veja a diferença Do tamanho do lenço e do lençol Caiu até o brinco, gente Intensa, né? Intensa, intensa Aquele samba? Alegria? Alegria Alegria Era o que faltava em mim Uma esperança vaga Eu já encontrei Teus carinhos que me faz Me deixa em paz Eu não te quero ver Não te quero ver Para nunca mais Alegria Era o que faltava em mim Uma esperança vaga Eu já encontrei Teus carinhos que me faz Me deixa em paz Eu não te quero ver Para nunca mais Eu sei Eu sei Que teus beijos e abraços Tudo isso não passa De pura hipocrisia Já que tu não és sincera Eu vou te abandonar Um dia Alegria Alegria Era o que faltava em mim Uma esperança vaga Eu já encontrei Eu já encontrei Teus carinhos que me faz Me deixa em paz Não te quero ver Para nunca mais Eu sei Que teus beijos e abraços Tudo isso não passa De pura hipocrisia Já que tu não és sincera Eu vou te abandonar Um dia A sorrir A sorrir Foi chorando Eu vi a mocidade Perdida A sorrir Eu pretendo levar Fim da tempestade O sol nascerá Fim desta saudade Hei de ter outro alguém para amar A sorrir Eu pretendo levar A vida A vida Foi chorando Eu vi a mocidade Perdida Eu vi a mocidade Perdida Mais uma vez Eu vi a mocidade Perdida Eu vi a mocidade Eu vejo Abre os teus armários Eu estou a te esperar Para ver deitar o sol Sobre os teus braços Bastos Cobre a culpa Até amanhã Eu vou ficar E fazer do teu sorriso Um abrigo Canta que é no canto Que eu vou chegar Canta o teu encanto Que é pra me encantar Canta para mim Qualquer coisa sim Sobre você Que explique a minha paz Tristeza nunca mais Mais vale o meu pranto Que esse canto em solidão Nessa espera O mundo gira Em linhas torta Abre essa janela Primavera quer entrar Pra fazer com a nossa voz Uma só nota Canta 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 Que é de canto Que eu vou chegar Canta e toco Canta e toco Tanto Que é pra te encantar Canta e toco Canta e toco Canta e toco Canta e toco Tristeza Tristeza Nunca mais Tristeza Nunca mais Canta e toco Pra machucar o coração Pra machucar o coração Também da gente A gente gosta mesmo É de sofrer O brasileiro gosta De sofrer A gente Não é possível Está aprovado Está aprovado Não sei se vou aturar Esses seus abusos Não sei se vou suportar Os seus absurdos Você vai embora Por aí afora Distribuindo sonhos Os carinhos Que você me prometeu Você me desama E depois reclama Quando os seus desejos Já bem cansados Desagradam os meus Não posso mais alimentar Que sufoco Eu sei que tenho mil razões até Para deixar de te amar Não, mas eu não quero Agir assim, meu louco amor Eu tenho mil razões Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Eu tenho mil razões Até para deixar de te amar Não, mas eu não quero agir assim, meu louco amor Eu tenho mil razões Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Para lhe perdoar Para lhe perdoar Por amar Não sei se vou aturar Esses seus abusos Esses seus abusos Eu tenho mil razões Eu tenho mil razões Me erra Me erra Me erra Que aquele tal de nosso amor Já era Me erra, me erra, que aquele tal de nosso amor já era. Você escolheu essa condição de viver como quem não tem dono. E eu aqui, no meu abandono, não vou mais esperar. Estou subindo o morro de mangueira, rainha da minha bateria. Venha me ver, quarta-feira cinza, soluçando de alegria. Me erra, me erra, que aquele tal de nosso amor já era. Me erra, me erra, que aquele tal de nosso amor já era. Você escolheu essa condição. De viver como quem não tem dono. E eu aqui, no meu abandono, não vou mais esperar. Estou subindo o morro de mangueira, rainha da minha bateria. Venha me ver, quarta-feira cinza, soluçando de alegria. Me erra, me erra, me erra, que aquele tal de nosso amor já era. Me erra, me erra, me erra, que aquele tal de nosso amor já era. Me erra, me erra, me erra, me erra, que aquele tal de nosso amor já era. Me erra, me erra, me erra, me erra, que aquele tal de nosso amor já era. Me erra, me erra, me erra, que aquele tal de nosso amor já era. O que trago dentro de mim, preciso revelar. Eu solto um mundo de tristeza que a vida me dá. Me erra, me erra, me erra, me erra, me erra, me erra, me erra. Me exponho a tanta emoção, nasci pra sonhar e cantar. Na busca incessante do amor que desejo encontrar. O que trago dentro de mim, preciso revelar. Eu solto um mundo de tristeza Que a vida me dá Me exponho a tanta emoção Nasci pra sonhar e cantar Na busca e sensação do amor Que desejo encontrar Muita gente por aí Que não terá A metade do prazer Que sei gastar Do amor Sou madrugada Que padece e não esquece Que há sempre um amanhã Para o seu pranto secar Muita gente por aí Que não terá A metade do prazer Que sei gastar Para o seu pranto secar Que beleza Essa música é muito bonita E acho que fala um pouco De todo mundo assim Que vive de música Aqui nesse país Que aventura viver de música Nesse país Essa próxima canção é de uma outra Que foi sucesso na voz De uma grande mulher Uma grande mulher do samba Uma mulher muito importante Para esse país Bete Carvalho E quando a gente estava montando Esse repertório A gente pensou Que não podia ficar de fora Na homenagem dela A música que mais fala dela Foi o grande, grandessíssimo E ela teve muito sucesso Mas esse foi o grande sucesso Então espero que vocês estejam Ensaiados no coro Que eu requisitarei A voz de vocês Vim tanta areia Andei Da lua cheia Eu sei Uma saudade imensa Vagando em verso Eu vim Vestido de cetim Na mão direita Rosas Vou levar Olha a lua mansa Se derramar O luar descansa Meu caminhar Meu olhar em festa Se fez feliz Lembrando a seresta Que um dia eu fiz Eu já me fiz a guerra Por não saber Que esta terra Encerra meu bem e querer E jamais Termina meu caminhar Só o amor me ensina Onde vou chegar Rodei de roda Rodei de roda Andei Dança da moda Eu sei Cansei de ser sozinho Verso encantado Verso encantado Meu namorado Errei Nas lendas do caminho Onde andei No passo da estrada Só faço andar Tenho meu amor A me acompanhar Vim de longe Léguas cantando Eu vim Ou não faço Tréguas Sou mesmo assim Eu já me fiz a guerra Por não saber Que esta terra Encerra o meu bem e querer E jamais Termina meu caminhar Só o amor me ensina Onde vou chegar Por onde for Quero ser seu par Por onde for Quero ser seu par Lá lá iá lá iá, lá lá iá lá iá Por onde for, quero ser seu par Samara Líbano, maravilhosa Grande Bete e outra grande voz do samba Tão importante quanto, tão saudosa quanto Essa próxima canção, acho que também retrata um bom momento desse país Onde a cultura foi tão Nossa, sei lá, não sei nem dizer Jogada no chão, bateram na nossa cara, uma loucura Mas essa música é uma resposta a isso tudo E esse arranjo que a Samara fez para essa música É uma coisa a se prestar atenção É muito bonito mesmo Vamos lá Grande Clara Nunes Dei um aperto de saudade no meu tamborim Molhei o pano da cuica com as minhas lágrimas Dei meu tempo de espera para a marcação e cantei A minha vida na avenida sem empolgação Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza e pé no chão Nas platinelas do pandeiro coloquei surdina Marquei o último ensaio em qualquer esquina Manchei o verde esperança da nossa bandeira Marquei o dia do desfile para quarta-feira Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza e pé no chão Fiz um estandarte com as minhas mágoas Usei como destaque a tua falsidade Do nosso desafeto fiz meu samba Do nosso desafeto fiz meu samba enredo Do velho som da minha surda dividi meus versos Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza e pé no chão Vai meu bloco tristeza e pé no chão Vai meu bloco tristeza e pé no chão E a gente não podia deixar de fazer um show que se chama Sambas e Bossas Sem falar nela, nessa mulher Saiu um documentário dela esse ano Uma das cantoras mais importantes da música popular brasileira E é a última música do show A gente passa rápido, né? Pois é Também acho Impressionante Nara Leão Se alguém perguntar por mim Diz que fui por aí Levando um violão debaixo do braço Em qualquer esquina eu paro Em qualquer botequim Eu entro e se houver motivo É mais um samba que eu faço Se quiserem saber Se volto Diga que sim Mas só depois Que a saudade se afastar de mim Mas só depois Que a saudade se afastar de mim Se alguém perguntar por mim Que a saudade se afastar de mim Mas só depois Mas só depois que a saudade se afastar de mim Tenho um violão para me acompanhar Tenho muitos amigos, eu sou popular Tenho a madrugada como companheira A saudade me dói No meu peito me rói Eu estou na cidade Eu estou na favela Estou por aí Sempre pensando nela Se alguém perguntar por mim Levando um violão debaixo do braço Em qualquer esquina eu paro Em qualquer botequim Eu entro E se houver motivo E se quiserem saber Se volto Diga que sim Mas só depois Que a saudade se afastar de mim Mas só depois Que a saudade se afastar de mim Eu tenho um violão para me acompanhar Eu tenho muitos amigos, eu sou popular Tenho a madrugada como companheira E a saudade me dói No meu peito me rói Eu estou na cidade Eu estou na favela Estou por aí Sempre pensando nela Pensando nela Pensando nela Pensando nela Pensando nela Pensando nela Muito obrigada Dança Marali Vamos, senhoras e senhores Obrigada Eu vou fazer logo o bicho, porque senão vai ter que desplugar a Samara, plugar a Samara, aí não vai dar certo, né, gente? Vamos fingir, não vamos fingir. Já tem muita gente fingindo nesse país, não precisa ser a gente, né? A gente pode falar a verdade. Então vamos lá, quem quiser dar uma sacolejada aqui, a gente vai tentar. Grande Dora de Monteiro. Tamborinha avisou, Cuidado, violão respondeu, Espera, cavaquinho atacou, Dobrado, quando a pita chegou, Já era, veio surdo e bateu, Tão forte, a cuica gemeu, De medo o pandeiro dançou, Que sorte, fazer samba não é brinquedo. Todo mês de fevereiro, morena, Carnaval te espera, Querem te botar feitiço, morena, Mas também pudera, Se ele pega no teu corpo, Vai ter gente enlouquecida, Querendo entender a tua dança, Querendo saber da tua vida, Querendo entender a tua dança, Querendo saber da tua vida, Tamborinha avisou, Cuidado, violão respondeu, A cavaquinho atacou, Quando a pita chegou, Veio surdo e bateu, A cuica gemeu, O pandeiro dançou, Fazer samba não é brinquedo, Todo mês de fevereiro, morena, Carnaval te espera, Querem te botar feitiço, Ai, morena, Mas também pudera, Se ele pega no teu corpo, Vai ter gente enlouquecida, Querendo entender a tua dança, Querendo saber da tua vida, Querendo entender a tua dança, Querendo saber da tua vida. Lá, lá, iá, Lá, iá, lá, iá, Lá, iá, lá, iá, Lá, iá, Lá, lá, iá, Lá, iá, lá, iá, Lá, iá, lá, iá, Na mão! Tamborinha avisou, Violão respondeu, Cavaquinho atacou, E quando a pílte chegou, Que veio surdo e bateu, A cuica gemeu, O pandeiro dançou, Fazer samba não é brinquedo, E todo mês de fevereiro, morena, Carnaval te espera, Querem te botar feitiço, Ai, morena, Mas também pudera, Se ele pega no teu corpo, Vai ter gente enlouquecida, Querendo entender a tua dança, Querendo saber da tua vida, Querendo entender a tua dança, Querendo saber da tua vida, Oi, querendo entender a tua dança, Querendo saber da tua vida, Querendo entender a tua dança, Querendo saber da tua vida, Obrigada, gente. Boa noite. Até a próxima.